Música Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus do amor Ó vizinho Nasceu em Belém Eis na lava Jesus nosso bem Dorme em paz Ó Jesus Dorme em paz Ó Jesus Senhor Eu quero te Te bendizer e te adorar E me derramar Aos teus pés Toda minha alma proclama-te Te adorar Por tudo que sou Me dizer Glória e aleluia 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 Isaías capítulo 9 versículo 6 diz Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei Ele será chamado de conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz Ele será descendente do rei Davi e seu poder como rei crescerá e haverá paz Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus